Bom dia, pessoal. Bom, participado na promoção da Bela. O que as orquídeas são importantes na nossa vida, né? Bom, na minha vida, ela é importante porque eu aprendi a amar num momento muito difícil, né? Que eu acho que eu comecei a entrar em depressão. E eu me apeguei muito às orquídeas. Aí eu não me sinto sozinha, porque eu fico muito sozinha. Aí eu me apego às orquídeas. Venho aqui toda hora. Parece que faz parte da minha família. Elas. Então eu venho aqui toda hora. Ver elas. Ver como que tá tudo como se fosse um filho. Né? A gente trata como se fosse filho. Porque a gente vem ver se tem raiz tudo certinho. Como que tá tudo certo. E toda hora tá aqui olhando. É como se fosse parte da família mesmo. E elas me ajudam muito nessa parte. Eu não me sinto sozinha. Porque eu fico na minha tristeza lá dentro. Aí eu venho pra cá e não me sinto triste mais. Parece que muda tudo. Né? Quando a gente tá... Eu, no caso, quando eu estou aqui, né? Então, elas são muito importantes pra mim. Nesse sentido. De não me sentir sozinha. Eu me sinto como se eu estivesse com meus filhos. Elas são minhas filhas, aliás. Então, é isso. Eu tenho... Então, eu... Então, eu vou... Então... Então... Eu vou... Obrigado.